E aí galera, eu sou a Gisele, linda empreendedora do Grupo Esmeralda, sou aqui da cidade americana, estado de São Paulo, sou da distribuição em providência aqui de Piracicaba, tá joia? E hoje eu vim falar de dois produtos que eu estou encantada da vitrine, mas antes você que está nos assistindo, você é inscrito no canal? Não é? Então vamos se inscrever no canal, por gentileza, tá? Se inscrevam, gente, hoje mais 50% das pessoas que nos assistem não são inscritos, vocês acreditam? Dá pra acreditar num trem desse? Pois é, então você aí se inscreva, ativa o sininho que vocês vão ver todos os vídeos, vão receber todas as notificações dos nossos vídeos novos lançados, tá bom? Vídeos, promoções, enfim, né? Quem está inscrito, quem ativa o sininho, já recebe primeiramente, tá? E você aí que quiser comprar com a Gisele, 199-963-78854, nesse número vocês falam direto comigo, lembrando que eu tenho Facebook, Instagram, YouTube, canal de vendas, que é o site Mãe Cazeia agora, beleza? Então hoje eu vim mostrar esse potinho e esse copinho que é lindo, o potinho Cocô, tá? Eu acho que vocês estão conseguindo ver aí a estampa, tá? Vocês vão ver que um lado aqui, olha, ele tem o rosa, azul, da Dallotônica, Gi? Tá aqui, ó, o azul e desse outro lado aqui, olha, o rosinha, tá? Bem bacaninha, com os desenhos maravilhosos, tem até a Fiona aqui, o gato de botas, né? O burro, todos eles, né, de filhotinho. E aí no copinho, gente, o copinho a gente tem a partinha azul também, ó, que tem aqui o pandinha, né, o biscoito, né, olha que gracinha. E aí tem a parte rosinha também, que aí tem o pinguim, tem o Shrek, né, então tem as duas cores, né, é um kit que eu falo que ele é unissex, né? Qualquer pessoa, quem quiser, pode usar à vontade, né, indiferente, né, de gêneros em si. E eu, particularmente, eu já separei o meu. A Gi é criança, vocês sabem, né? Então já peguei aqui o meu, lindo, maravilhoso, esse kitzinho aqui, né, tanto copinho quanto potinho, é show de bola, é maravilha, tá bom? Se vocês quiserem comprar, entrem em contato, viu? Lembrando que o potinho, o potinho, ele, você pode colocar um biscoitinho, uma castanhinha, uma frutinha, porque você põe aqui, ó, ele veda, não vai vazar numa bolsa. Mesma história por copinho, viu? A única coisa que vocês têm que tomar cuidado é com esse aqui, galera, ó, tá? Com a tampinha, tá? Por que, Gi? Fechou o malemá, jogou, colocou na bolsa, vai vazar? Deixou fechadinho, mas deixou alguma coisa lá, ó, batendo, o que vai acontecer? Vai abrir, tá? Então tem que tomar cuidado com esses detalhes, tá bom? Então, é isso que eu tinha pra passar pra vocês. O copinho, gente, tava até esquecendo, ó, ele é de 225ml, tá, o copinho, e o potinho, ele é de 140ml. Eu, particularmente, acho um tamanho bem legal, né, porque crianças, enfim, no geral, não bebem tanto, né? Então, às vezes, você dá um copo muito grande, vai sair mais arte do que a criança vai tomar. Tanto um suco, né, um suquinho, uma aguinha, refrigerante, não, né, gente? Então é isso, ó, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, e se você gostou, não se esqueça, o que tem que fazer? Curtir, comentar e se inscrever no canal se não for inscrito, tá bom? Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!